Olá, boa noite, eu sou Ismael Moraes do blog do Ismael www.ismaelmoraes.com.br Hoje é sábado, 6 de abril de 2024 e hoje eu tenho aqui alguns convidados muito importantes que viveram toda essa experiência, essa luta contra o arbítrio, a prisão ilegal do presidente Lula em 2018, ficou 580 dias preso em Curitiba, eu estou falando do Requião, que eu vou apresentar aqui e daqui a pouco também recebo o advogado Daniel Godói Júnior, que foi advogado lá do acampamento Lula Livre e também do Tony Garcia, o empresário e um dos principais colaboradores agora essa etapa de investigação da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver aqui primeiro a apresentação do Requião. O nosso convidado de hoje é o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião, de 83 anos. Ele foi um dos entusiastas do acampamento Lula Livre, entre 7 de abril de 2018 e de novembro de 2019, período que Lula ficou ilegalmente preso em Curitiba. Requião, recém-desfiliado do Partido dos Trabalhadores, debate com o blog do Esmael o uso do lofer pela Lava Jato, que consistia na perseguição de líderes políticos progressistas por meio de processos judiciais. No entanto, ironicamente, seis anos após a prisão ilegal de Lula, agora é o próprio juiz que o prendeu, o atual senador Sérgio Moro, do Partido União Brasil, que está sendo julgado e corre o risco de ser caçado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná na segunda-feira, dia 8 de abril. Seja bem-vindo, Requião. Boa noite, Requião. Gostou da abertura, Requião? Desapareceu a abertura aqui, teve um acidente no meu iPad. Não, foi boa. E no começo, viu, o Requião gordíssimo ali. Hoje eu tô aqui, mais jovem, esbelto. É verdade. Ô, Requião, você viveu e você participou ativamente de todo esse momento triste da história brasileira do Loferro, que foi a perseguição política ao PT, aos desenvolvimentistas, aos homens e mulheres progressistas. No momento importante, o Lula foi preso e a sua casa, aí no Bigorrilho, aqui em Curitiba, acabou sendo o quartel general daquele momento. Todos os líderes, eu fiz várias entrevistas aí de governadores, senadores, ex-ministro na tua casa. Como é que é isso, Requião, pra você? Aqui na minha garagem, né? Isso. Quando eu estou conversando agora, você está no seu estúdio, eu tô aqui na minha garagem. Eu aderi francamente à defesa do Lula e à defesa da Dilma. Embora eu tivesse sido, se você abrir a internet do Senado, as gravações que estão lá até hoje, as minhas posições na tribuna, eu era um crítico da política econômica do governo, eu nunca tolerei a política entreguista do Meirelles. Eu nunca suportei o Joaquim Levi, fazendo o que fazia o Guedes, dependendo do interesse dos bancos. Mas eu verifiquei e a derrubada da Dilma não tinha sentido algum, porque era a intenção do liberalismo econômico tomar conta do Brasil. De certa forma, não é pretensão minha, eu comandei a resistência no Senado. Enquanto uma parte do Partido dos Trabalhadores estava silenciada, eu, o Lindbergh, que se manifestava também junto comigo, nós puxamos a resistência e chegamos quase a derrubar aquela tentativa de impeachment. Mas não vamos discutir isso agora, nós não concordamos com a política econômica. E a Dilma tinha assumido um compromisso conosco de, se a gente derrubasse aquilo, ela mudava completamente a política econômica que ela tinha feito naquele momento, ao contrário das propostas de campanha, para amenizar a crítica do mercado financeiro, do sistema econômico, mas que ela mudaria aquilo tudo, não ia ter mais Joaquim Levi. Nós íamos ter uma política econômica nacionalista, popular, voltada ao desenvolvimento econômico, às empresas brasileiras e garantindo os direitos à nossa gente. Política a gente tem que fazer a favor do nosso povo. Essa política a favor do capital financeiro é uma tolice ideológica completa, porque ela concentra a renda e sacrifica a população de uma forma brutal. Então, eu entrei naquilo de cabeça. E aqui em Curitiba, o pessoal se reunia na minha casa, na véspera, sempre da visita que faziam ao Lula na prisão da Polícia Federal. Riquel, deixa eu admitir aqui no palco, aqui no nosso estúdio, o advogado Daniel Rodói Júnior, que foi advogado ali daquele acampamento Lula Livre, que... Boa noite, Daniel. Boa noite, Ismael. Boa noite, governador Requião. Prazer em revê-lo. Faz tempo que não falamos. Temos que começar, governador. O Daniel é meu amigo pessoal, trabalhou comigo no primeiro governo, fizemos muita coisa juntos. É um militante antigo já, um petista de primeira hora. É isso aí. Foi um petista de segunda hora e na terceira eu saí, porque não concordo com as posições que o partido tem tomado. Com todo respeito, é que o senhor merece. Ô Daniel, eu tava falando aqui com o Requião, recordando aquele momento de, da prisão do Lula. Por que nós estamos falando da prisão do Lula? Porque amanhã, sede de abril, completa seis anos, né, que houve aquela prisão, né, eu até tenho aqui a imagem do momento da chegada do Lula. Eu tô sem áudio aqui, agora sim. Nós estamos vendo aqui o helicóptero trazendo o Lula ali do aeroporto até a Polícia Federal, naquele momento, né, que ele chega em cima ali da, do prédio da Federal, escoltado, lembram disso? É, aí você está vendo, são os flashes, flashes das câmeras aí, das TVs, dos jornais, todo mundo cobrindo isso pro mundo inteiro, e aí a militância, né, é contra a prisão e a repressão, com gás, com cacete, cachorro, a polícia federal jogou o choque e a PM em cima dos manifestantes que estavam ali pra recepcionar o presidente Lula. Na verdade, você tinha as duas forcidas, né, os que queriam que o Lula ficasse preso, os que queriam que ele voltasse para casa, né, lembram disso? É, eu tive a oportunidade de acompanhar isso desde o início, Ismael, e governador, e eu peguei aqui, entrei um pouquinho atrasado, peguei o final da fala do governador Requião, e o governador Requião, eu acho de forma muito feliz, citou a questão da impeachment da Dilma, e eu acho que antes até disso, nós podemos falar daquela jornada de junho, lá de, melhor, de 2013 e tal, mas foi um crescendo da violência política no Brasil, que o governador é mais experiente que todos nós, talvez nem na sua história como pessoa tenha visto tanta violência política quanto essa que nós vivemos, temos agora, não ser, claro, no período da ditadura, né, as pessoas não podiam andar com camisa vermelha na rua, o acampamento Lula Livre foi vítima de várias agressões, até atentados, com atiros, né, pessoas passavam em cima de caminhão de som, de carro, e não havia repressão nenhuma, né, vamos dizer assim, de forma muito, muito negativa, eles diziam até assim, petista bom e petista morto, né, e a resistência de todo esse período, com o presidente Lula sendo, e o próprio governador Requião, Guritiba virou uma peregrinação de lideranças mundiais, né, de democratas a nível internacional, e isso evidentemente que teve um papel também importante, né, a soma de uma série de sentimentos, de atuações, de brasileiros, de estrangeiros, é que permitiu a retomada da democracia, só existe eleição de 2022, com Lula, com Requião no Paraná e Lula candidato à presidência da república, porque existiu a vigília Lula livre. É verdade. Ô Requião, a prisão do Lula tem a ver com a Petrobras, a queda da Dilma tem a ver com a Petrobras, como é que você vê essa questão? Tem tudo a ver com a macro-política mundial, com a globalização do capital financeiro, sem dúvida alguma. Se o Lula tivesse entregado o pré-sal lá atrás, não tinha havido nem a queda da Dilma. É a tentativa do domínio absoluto da nossa economia e a tentativa, e avança até hoje, de transformar o Brasil numa colônia, sem petróleo, sem indústria, um produtor de grãos, uma colônia dos países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos. Você veja, hoje ainda, nós falamos da Petrobras com aquele orgulho, a Petrobras é brasileira. A Petrobras está sendo dirigida pelo fundo BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo. O Estrela tem dado entrevistas e demonstrando isso com clareza. O que aconteceu recentemente com a Petrobras? Vocês acompanharam isso? A Petrobras resolve, em determinado momento, fazer uma contingência dos lucros das ações, Daniel. Corta 50%. Bom, esta contingência não é para investimento, que seria o ideal, porque, alguns anos atrás, a Petrobras era responsável por 80% dos investimentos feitos no Brasil. Ela é a possível alavanca da retomada do nosso desenvolvimento. Mas fizeram uma contingência para a provisão de pagamento de juros, de dividendos das ações mais na frente. O Lula se manifesta. A Petrobras tem que entender que ela não é dos acionistas, ela é do Brasil. Ele é o acionista majoritário das ações ordinárias. E a Petrobras é brasileira porque ainda temos o controle das ações ordinárias. Embora, 67% das ações da Petrobras já tenham sido vendidas no mercado, uma parte enorme disso na Bolsa de Nova Iorque. O Haddad faz um discurso que me empolgou. Eu vi aqui nessa sala que eu estou agora, nesse computadorzinho. Não, temos que entender que a Petrobras está investindo no Brasil. Mas o Haddad fala em investimentos em tecnologia alternativa. Eu acho que não. Eu acho que é claro que nós temos que pensar em tecnologia alternativa. É o progresso do Brasil, do mundo, a evolução da nossa, nosso processo civilizatório global. Mas nós precisamos investir pesadamente para a retomada do desenvolvimento nas usinas, nos novos postos e investir também em tecnologias alternativas, né? O eletricidade alternativa. Mas o fundamental era investir para alavancar o crescimento do Brasil. Vai daí que se descobre que o Pratos tinha votado contra. O presidente da Petrobras tinha votado contra isso. Ele queria que distribuísse logo tudo. O BlackRock, dominando a imprensa brasileira, o BlackRock é o fundo de investimento, é o maior fundo de investimento do mundo e é o controlador das ações privadas da Petrobras. Começa a estrelar, bota os jornais todos falando pau, 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 pau e de repente, não mais que de repente, o Lula é forçado. Ele não foi forçado ainda. Não chegou nas mãos dele a volta da distribuição dos dividendos, Daniel. Mas, porém, todavia, contudo, se reúne na Casa Civil o Rui Costa, o Haddad e o Alexandre Silveira, os três, e resolvem que a Petrobras tem que pagar os dividendos. Por quê? É uma canalícia do Haddad, uma patifaria dos outros dois? Não. Aconteceu que o Pacheco, presidente do Bolsonaro, resolveu impedir o governo de onerar novamente as folhas de pagamento, como era antes, e cobrar impostos de municípios e de estados. Então, ele corta 10 bilhões de reais da arrecadação do Tesouro Nacional. Daí o Haddad, que está com essa ideia fixa, que, na minha visão, é errada, dólar, 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 flutuante, flutuante primário e meta de plantão, esse tripé que está errado, ele está com essa maneira, parece que a cabeça do Haddad foi mordida pelo mesmo mosquito que mordeu o Milley. Ele quer acabar com, estabelecendo o equilíbrio fiscal à custa de um sacrifício brutal do povo brasileiro. Ele diz o seguinte, então, só nos resta agora autorizar a distribuição dos lucros. Por quê? Porque a distribuição seria de mais 43 milhões, 43 bilhões de reais, não é, Daniel? Eu não tenho acompanhado isso, governador, eu estou aqui ouvindo atentamente. O Estado brasileiro é dono de 33, quase 34% das ações da Petrobras. Quase, mais de 50% das ordinar, mas no total é 30 e poucos. Então, o Estado brasileiro receberia 13 bilhões e esses 13 bilhões fecham o furo que o Pacheco está viabilizando no Congresso Nacional, não votando a oneração das folhas, que foi cortada na época da crise do Covid, pelo Bolsonaro e as políticas do Guedes. Então, tomaram essa medida. Agora, essa medida ainda tem que ser submetida ao Lula e tem que ser submetida ao Conselho de Administração da Petrobras. Mas é o comando da BlackRock. Ora, eu poderia dizer a você, foi uma traição do Haddad. Eu não digo que foi traição. Eu conheço o Haddad e o Fernando. Ele é um cara sério. É um erro de perspectiva, eu insisto nisso, é um erro. Essa história de acaboço fiscal, de déficit, de arrecadação equilibrada e garantindo superávit primário para pagar ações, é o interesse da BlackRock e dos acionistas. A Petrobras tem que ajudar o crescimento e a retomada do desenvolvimento do Brasil. E daí, o que é que me aborrece nisso tudo? Não é o assunto do nosso papo. Não vamos falar mais sobre a Lava Jato e o que está acontecendo no país. Acontece é que a Frente da Esperança apoia tudo isso. Um grito, uma palavra de um companheiro de partido fazendo a crítica dessa bobagem, desse erro. E cai entre nós. Erros têm que ser reconhecidos para não serem repetidos. E nós estamos repetindo sistematicamente o erro. Eles resolvem com o sacrifício dessa reserva da Petrobras, porém, todavia, contudo, a reserva foi uma reserva de contingenciamento. Ela não se destinava a investimento. O Prates e o pessoal lá fez uma reserva de contingenciamento. Não é isso? E a Petrobras está no caminho errado. O Lula assumiu e o Prates vendeu a Albacora. Já no nosso governo, o Lula dizendo, não vai, a lei privatização é um campo brutal, ele vendeu isso. Então, o Prates é questionável nisso. E o outro ministro que me aborrece profundamente é o Alessandro Silveira. O Alessandro Silveira logo no começo declara. Eu vi na internet, se vocês acessarem, podem ver também. A questão da privatização da Eletrobras está resolvida e consolidada. Não é assim. Não é o PT, o Daniel. São inimigos do Brasil, do crescimento, do desenvolvimento. E a frente da esperança passou a ser uma âncora de direita. Então, nós temos um governo de extrema direita. Era preciso que o Lula acordasse, desse uma forrada e pusesse esse negócio em movimento a partir da sua visão, inclusive visão dita com toda clareza no processo eleitoral. Como é que o Lula pode fazer o pedágio do Paraná? O Daniel foi advogado do partido aqui, brigando contra isso. E o BNDES concordou com tudo. E daí vai o filhote do Renan, na frente da esperança, e diz o seguinte, este pedágio é um exemplo para o Brasil. O exemplo para o Brasil foi dado primeiro rote, Daniel, para as Ilhas Caimã, para o fundo de investimento das Ilhas Caimã. E esse exemplo para o Brasil está com esse caos nas estradas aí que a gente está vendo. Uma verdadeira barbaridade. Então, são erros que não podem ser cometidos. E não é o ódio ao PT. Eles têm ódio ao Brasil, ao nosso povo. E o PT vai decambulhar nisso, que está meio silencioso, para o meu gosto, diante do que está acontecendo. Por isso, eu saí. Como é que eu podia ficar no... O Kiel, você saiu e foi para onde? O pessoal está perguntando aqui, para onde você foi? Porque hoje foi o último dia, né? Não, não foi o último dia. Eu não vou se candidato a vereador nem a prefeito. As próximas eleições eu estarei no partido. Aliás, o pessoal que está nos escutando aí, uma sugestão para mim. Eu sou nacionalista, eu tenho uma visão popular do Brasil, defendo a soberania, o direito dos trabalhadores. E a CLT, por que não mexeram nela até hoje? É porque a frente da esperança que quer entregar a Petrobras não quer devolver direito para os trabalhadores? Olha, eu fui advogado trabalhista antes de ser prefeito e governador. Tinha muito erro na CLT. Ela podia ser arrumada, não é isso, Daniel? Sem dúvida. Mas eles não corrigiram-se, eles acabaram com o direito dos trabalhadores. Então, eu estou na mesma posição. Então, não fui eu que saí dessa frente da esperança e do PT, foram eles que saíram das propostas iniciais e eu fiquei órfão nesse processo. Agora, peço a sugestão, pessoal, que partido? Eu entro para participar da política. Sugiro. Me tem uma dúvida. Ela falou para você entrar no PL aqui, no PL e no PDT. Olha, deixa eu embarcar aqui. Olha, você faz a provocação comigo, eu te respondo como Ciro Góvis, hein? Com palavrão. Diz o seguinte, deixa eu embarcar aqui o Tony Garcia, que já está aqui a postos. Vamos lá. Tony, boa noite. Está sem áudio, sem áudio. Sem som. Opa, deixa eu liberar o som, está sem som, espera aí. Bom, Ismael, como é que você permite que o Tony Garcia entre nesse papo? Boa noite, Tony. Boa noite, Ismael, boa noite, Requião, boa noite, Daniel, boa noite a todos. Boa noite, Tony. Um prazer estar com vocês aqui. Ô, Tony, o Requião tem razão? O Requião, eu falo desde sempre, embora nós tenhamos tido aí no passado posições diferentes, mas o Requião sempre teve uma coisa que eu respeitei muito e sempre elogiei. Coerência. Ele tem coerência. Até hoje ele é coerente em tudo que ele defendeu. E tudo isso que ele fala, eu acho que ele está coberto de razão e todo mundo tem que ouvi-lo. É um erro do Lula não ouvir gente como o Requião, porque tem um monte, ele está mais que o Centrão, ouvindo o jeito do Centrão, que está querendo fazer o butinho do Brasil aí. O Requião sabe muito bem como é isso daí. Tony, deixa eu mandar outra coisa. Amanhã completo seis dias daquela prisão ilegal, ao meu ver, do Lula. Isso, o Requião aponta o interesse pelo petróleo. É por aí mesmo, porque você conviveu ali como infiltrado da Lava Jato. Como é que você vê essa questão, a prisão do Lula? Não só o petróleo. O interesse pelo fim da soberania do Brasil. E o petróleo é o Brasil. É, porque a prisão do Lula, a intervenção da Petrobras, como bem lembrou o governador, acabou com uma grande central de investimentos na logística brasileira, na inteligência brasileira, que foi a Petrobras. E as empresas construtoras que giravam em torno disso. Veja, eu entendo o seguinte, eu participei dessa história aí de antes, de Lava Jato, eu participei com o Moro e essa força-tarefa que depois se criou aí com o Lalanhol, com o Carlos Fernando, Januário Paludo e outros aí. E eu vi o que eles perseguiam o tempo inteiro. Tanto o Moro quanto o Dalanhol, esse pessoal da força-tarefa, sabe, eles viviam indo para os Estados Unidos. Eles foram formados, tem formação lá, passaram pela FBI, pela CIA, por tudo isso aí. Então eles tinham o quê? Eles tinham interesse de minar o PT. Isso começou muito forte, Requel e Daniel, Esmael, começou muito forte como eles começaram o processo em 2014 para cima da Dilma. Entendeu? Foi aí que eles começaram o processo e aproveitaram o Eduardo Cunha, aproveitaram muito o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que a Dilma erradamente bateu de frente com ele e tal, porque todo mundo... É como o Lula bater de frente agora com o Arthur Lira. Todo mundo sabe que não vai dar coisa boa, entendeu? A Dilma bateu de frente naquela época e eles começaram a usar o Eduardo Cunha para metralhar a Dilma e me usaram como? Eles sabiam da minha amizade com o Eduardo e me usaram para extrair dados do Eduardo. Como o Eduardo queria, estava lá mesmo, a vibe deles de destruir o PT e Lula, Dilma, tudo, eles começaram a extrair informações do Eduardo, até que no dia, no dia que o Eduardo levou, e isso eu vou contar num livro, eu tenho toda a história registrada do dia que o Eduardo levou o impeachment da Dilma lá, e isso daí foi construído às duas e dez da tarde, começou a se construir com uma chamada por escrito do Valdir Rolsoni para mim, às duas e dez da tarde, para eu avisar o Eduardo Cunha, para chamar o Carlos Sampaio lá, que eles tinham tido um almoço na casa do Aécio Neves, com todo o PSDB, que tinham decidido o seguinte, que se o Eduardo levasse aquele dia para o plenário a votação do impeachment da Dilma, eles dariam na outra semana para o Eduardo os dois votos, entendeu, que faltavam no Conselho de Ética para ele não ser caçado. Essa foi a barganha que foi feita, eu tenho tudo isso registrado no meu WhatsApp com o Rossoni, eu tenho tudo printado dele e do Eduardo Cunha, isso começou às 14h10 da tarde daquele dia, que ele levou, eu falando com o Eduardo, ele falando com o Carlão, o Rossoni falando comigo, o Aécio, e o que acontece? Às seis horas da tarde, o Eduardo começa a se encaminhar para a coisa, eu falei para ele, você vai colocar o impeachment da Dilma hoje para a votação? Ele pegou e falou assim, não, já estou levando pronto. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu decidi, monocraticamente, eu aceitei, eu falei, você vai, aí eu usei um palavrão, você vai se ferrar, entendeu? Você vai pegar todo mundo conta que eles querem dividir isso com você, você não vai botar para a votação, você vai fazer monocrático? Ele falou, vou nada, deu o kkk, deu risada, entrou e foi aquele fatídico dia. Isso começou às 14h10 da tarde do dia que ele levou, eu tenho tudo isso registrado na história, como que eu construí isso com o Eduardo Cunha? Certo, 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 certo. Ô, Requião, e o Moro, vai ser caçado, Requião? Você tem a sua experiência como advogado, como político, e também como pré-candidato, porque você está no aquecimento, né? Se o cara for caçado, você é pré-candidato, né? Na eleição suplementar, não é isso? Eu não sou pré-candidato, posso até ser candidato. Eu quero a mudança do Brasil, as transformações necessárias. Nada pessoal, eu fui governador três vezes. Eu fui prefeito, saí da prefeitura, segundo o Datafolha, com o melhor prefeito do Brasil, que me alavancou com facilidade a eleição para o governo do Estado. Eu fui senador duas vezes, ocupei cargos internacionais, presidente do Parlamento Europeu, latino-americano. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no país, eu quero ver a transformação. Agora, veja, o Moro, no começo da Lava Jato, nós ficamos impressionados com o que ele fazia, porque a corrupção, Daniel, é endêmica no Brasil, ainda é hoje. Tem gente que entra na política para ficar rico, para, de alguma forma, explorar e tirar uma vantagem do Estado. E o Moro, com as denúncias iniciais, levou a gente a acreditar que eles estavam fazendo um movimento do judiciário para tirar corruptos da política brasileira. Fui eu que convidei o Moro para ir ao Senado da República, numa comissão. Eu o convidei e ele foi lá. Mas logo eu percebi que o Moro não se preocupava com a corrupção, ele estava se alavancando em alguma corrupção. Eu não vou dizer a vocês que não tinha corrupção na Petrobras. Eu não sou hipócrita e o povo brasileiro não é bobo. A corrupção existia no Estado, no governo, nos partidos políticos. A Petrobras, o pessoal corrupto, o Daniel, não era do PT. ver essa história de PT na corrupção, não tem nada a ver com a Petrobras. Não eram nem filiados ao PT. Eram empregados da carreira. É, de carreira e a frente de sustentabilidade do governo. Mas eu vi que o Moro usava a corrupção como uma alavanca para servir aos interesses do capital financeiro. Ele estava em contato direto com a CIA, com a FBI. E a intenção dele não era acabar com empresários corruptos, era acabar com as empresas brasileiras que estavam brilhando no Brasil e no mundo. A Odebrecht era uma mãe de corrupções. Claramente isso. Mas, porém, todavia, contudo, ela estava funcionando no mundo. Foi a Odebrecht que ganhou a concorrência do aeroporto de Miami. Ganhou lá nos Estados Unidos, na terra deles. O Obama, quando descobriu nos Estados Unidos a corrupção da General Motors, que é a maior empresa, a empresa símbolo do capitalismo norte-americano, o que ele fez, Daniel? Ele estatizou a General Motors. Junto com o Ministério Público e o FBI e CIA, aquilo tudo, ele botou na cadeia os diretores e daí devolveu para o mercado a General Motors de novo, porque não é função do Estado, concorrer na fabricação e venda de automóveis que está globalizada no mundo. Aqui, não. Eles não queriam prender os corruptos, tanto que são soltos até hoje. Ele queria destruir a empresa brasileira de engenharia. Colocou na rua 250 mil, ou 2 milhões, nem me lembro do número, mas trabalhadores destruindo as empresas que trabalhavam para o Estado. Então, era um jogo de desmoralização da política que vai transformar o Brasil numa colônia dos interesses do capital financeiro. E é isso que revelou o Moro na sua ação, atropelando a legislação, o Estado de Direito, todas as leis brasileiras. E hoje você vê com mais clareza isso quando ele, como senador, vota e se pronuncia no Congresso Nacional. Ele é o anti-Brasil no Congresso Nacional. Ele está lá falando mal de medidas que interessam à melhoria da condição de vida do nosso povo e da nossa gente. Então, esse é o problema. Agora, o que ele fez no comando da Operação Lava Jato, ele e o Dallagnol, foi atropelar o direito brasileiro. O que eles fizeram é absolutamente inadmissível. Portanto, eu acho que ele tem que ser condenado e pagar por isso. Me causa satisfação isso? Me perdoe. Não. Me causa tristeza ver que isso aconteceu no Brasil e ver que hoje, mesmo no Tribunal Regional do Paraná, ele está tendo o apoio entusiasmado de alguns desembargadores. Eles são a favor dessa estripulia da Lava Jato que prejudicou profundamente o Brasil. É esse o problema do Moro. E ele está sendo acusado agora, por incrível que pareça, eu até tenho comparado minha agência com o Al Capone. O Al Capone era um bandido, matou inúmeras pessoas, aprontou nos Estados Unidos de uma forma incrível e foi condenado por sonegação de imposto de renda. O Moro fez o diabo, mas essa condenação dele ou a absolução agora diz respeito ao uso de dinheiro indevido do fundo eleitoral dos partidos. ele gastou uma quantidade incrível de recursos dos partidos para se eleger, fazendo de tudo isso mais perto de um caixa 2 paralelo. Absolutamente inadmissível o que ele fez. Agora, as condenações pelos crimes estão mais lá na frente. Tem denúncias do Tony Garcia e tem denúncias que chegaram por outros meios à justiça eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal. então eu acho que não sei o que vai acontecer porque o corporativismo do tribunal é terrível e cá entre nós. O corporativismo é a manifestação coletiva do egoísmo e do individualismo. Eles querem, favorecendo o Moro, defender a impunidade deles mesmos e o direito de fazê-lo com o direito brasileiro o que quiserem sem obedecer nenhuma regra. Então era importante o afastamento do Moro. Agora, o que vai acontecer não sei e quero confessar a vocês, nenhuma alegria eu tenho com a condenação dele. Eu tenho tristeza de isso ter sido possível no Brasil. Doutor Daniel Godói, Godói, você durante ali o acampamento Lula Livre duelou com a Lava Jato e com a Prefeitura de Curitiba que queria despejar o acampamento Lula Livre. Agora o Requião compara o Moro com o Al Capone e o Gilmar Mendes ministro do STF disse que Moro e Deltan roubaram galinhas juntos. Segunda-feira podemos ter uma justiça poética alguma coisa nesse sentido? Você espera uma condenação do Moro à cassação ou você acha que é mais para frente isso? Quem sou eu para discordar do governador Requião e muito menos do ministro Gilmar Mendes? Acho que se ambos falam o que falam é porque alguma razão tem. E sou daqueles que pensam o seguinte, o pessoal fala Lava Jato morreu. Lava Jato não morreu. O Lava Jatismo está vivo, porque esse espírito de corpo que nem fala o governador Requião está presente nas decisões que tem aí em maior ou menor medida tentado preservar a atuação política do Moro. Nesse caso do abuso de poder que ele responde junto ao Tribunal Regional Eleitoral, quem teve oportunidade de ouvir o voto do desembargador relator viu que o voto teve um desempenho do ponto de vista técnico-jurídico invejável inclusive transbordando para além daquilo que se considera fundamentação jurídica mas para sustentações de natureza política e ideológica contrárias ao PT e ao PL especialmente em relação ao PT dizendo que o PT quer perseguir o Moro quando nenhum elemento há nos autos que justificasse isso e a técnica utilizada é a técnica que era a mesma técnica utilizada pelo Moro de demonização aqui no acusador que no caso era o PT e o PL quer dizer você não pode descaracterizar a parte para tentar justificar a sua preferência eu achei muito grave isso falei até com algumas pessoas algumas pessoas já querendo tomar providência junto ao CNJ em relação ao voto do magistrado eu falei não vamos aguardar talvez o o tribunal regional eleitoral ainda possa temperar o voto retirar do conteúdo do voto do relator porque na verdade o voto acaba sendo um voto coletivo majoritário aquilo que seja para além do que seria admissível em direito e se evitando que se transforme em um libelo acusatório contra uma das partes do processo eu especialmente acho que os fatos que são trazidos ao judiciário são extremamente graves porque pode virar uma isso pode se transformar numa no modus operandi você entra num partido se lança a uma determinada candidatura se vale de todos os valores que aquele partido aporta para você ser viabilizado como foi o caso do Moro Moro não esqueçamos entrou no Podemos para ser candidato a presidente da república e depois por alguma razão saiu do Podemos entrou num outro partido e se somou aquilo que ele utilizou no Podemos como candidato para alavancar sua candidatura ao Senado e obviamente que em função disso também teve uma vantagem expressiva em relação aos demais concorrentes e permitiu com que ele tivesse uma profusão de votos esse tipo não esqueça por exemplo do pagamento para um advogado que não era advogado eleitoral não entendia direito eleitoral um milhão de reais é evidente que é uma jogada de desvio de dinheiro público é dinheiro público do fundo partidário só isso devia dar uma cadeia razoável para os dois Daniel me permita uma parte nisso também e não sei se vocês no dia que o Moro estava depondo ao relator e o relator falou para ele perguntou mas o senhor quer dizer que pagou um milhão e duzentos um milhão e duzentos ao advogado entendeu sem nenhuma expertise em direito eleitoral e o Moro naquele momento confessou uma rachadinha judicial ele fala não esse dinheiro foi dividido entendeu com os outros meu Deus isso que o Requeiro está falando é claro ele confessou um desvio de dinheiro caixa 2 que dividiu dinheiro com os outros ou seja isso daí é o suficiente para caçar ele para fazer tudo e isso o relator esqueceu de que ele havia feito essa pervida essa questão do dinheiro público ela está presente inclusive Tony governador Ismael naquilo que tem sido um objeto de críticas e questionamentos também em relação a pré-candidatura senhores vejam o argumento que o governador traz aqui já nos traz para uma outra situação do mesmo grupo político do Moro por exemplo o Dalanhol que todos nós sabemos está inelegível houve uma decisão nesse sentido do Supremo Tribunal Federal é pré-candidato à prefeitura de Curitiba com que dinheiro que está fazendo a campanha com dinheiro do fundo partidário governador com dinheiro público lá na frente quando apresentar a candidatura e essa candidatura fatalmente será indeferida poderá substituir por alguém da sua família ou não substituir mas ele se utilizou do dinheiro público para de certa forma causar uma ilusão em relação ao eleitorado do Parágrafo ele está usando indevidamente o dinheiro público por uma coisa que não existe ele está usando para promoção para pedir piques entendeu depois ele faz essa promoção depois pede piques pessoal entendeu está brincando talvez seja uma forma de investimento claro eu acho que é investimento ele usa o fundo partidário em benefício próprio como ele fez com a Lava Jato e com essa fundação que ele queria fazer é a fundação dos 2 bilhões e meio que ele segurou foi o Supremo Gilmar Mendes isso a gente não pode esquecer mas então o que se espera para concluir aqui essa questão em relação ao Moro é que o tribunal eleitoral faça valer o princípio da razoabilidade né e que isso implique na responsabilização do Moro no sancionamento eu tenho acompanhado como advogado até ilustrando aqui também a todos o caso do Marcelo Arruda sou assistente de acusação aqui em Foz do Iguaçu vocês imaginem que do ponto de vista de um crime de homicídio e tal como foi praticado aqui você tem um sancionamento que vai ser resultado da decisão dos jurados que vai de 12 a 30 anos mas isso tem um sancionamento pessoal mas você tem um sancionamento que tem um caráter pedagógico então o sancionamento do Moro pedagógico em relação à sociedade dizer ninguém pode praticar um crime por violência política e ficar impune isso a sociedade tem que entender e todo mundo tem que entender que ninguém pode fazer o que o Moro fez e ainda ficar de senador da república esse é um papel pedagógico que a justiça eleitoral tem que ensinar a sociedade brasileira Tony já que você era o infiltrado ali da Lava Jato eu queria saber de você então o que você espera desse julgamento no TRE se ele vai ser firme esse resultado de segunda-feira ou a bronca maior está por vir ainda na terça-feira a Polícia Federal vem aí para ouvir servidores da 13ª vara você faz ideia para onde foi aquele dinheiro chegam a falar em 10 bilhões então veja eu vou eu estava vendo aí as pessoas falarem do que o Moro tanto o Requião quanto o Daniel falando de o que o Moro está enfrentando mas ele tem três frentes o Moro vai enfrentar a primeira que ele vai enfrentar é agora aqui no tribunal eu não sei todo mundo falava que a desembargadora ou a juíza ia votar a favor dele mas a hora que ela pede vistas entendeu se ela quisesse ter votado ela já teria votado quando ela pede vistas para ver o voto divergente eu acho que ela tem alguma dúvida para se posicionar ainda entendeu até porque o voto do relator foi estritamente político então ela é técnica ou para combater o voto divergente também ou seja o que for mas ela pediu então pelo menos ela poderia ter falado seguido o relator deixado correr e liquidaria a coisa ali o Moro canta vantagem que ele vai ganhar por 5 a 2 aqui ele fala isso para todo mundo os advogados sabem disso mas vamos supor se ele passar aqui isso daqui vai para o TSE lá ele não vai escapar e nós sabemos disso mas isso daí é o menor dos problemas dele que hoje a gente não pode esquecer nem Daniel e Ismael que está se acabando o relatório da inspeção que foi feita aqui e tal pelo CNJ o CNJ já está claro que encontrou várias irregularidades desvio de dinheiro inclusive o doutor Apio já tinha denunciado desvio de 230 milhões pelo Moro pela Gabriela Hart que passaram por lá e sumiram e veja esse é um caso seríssimo que está aí para acontecer com implicações gravíssimas inclusive na questão da questão criminal e tem a terceira que começa aí agora que são as denúncias que eu fiz e terça-feira foi montada uma força tarefa isso é bom que todos sabem entendeu para se apurar todas as denúncias que eu fiz vão ser ouvido aqui eu acho que todos os funcionários da décima terceira vara e outras pessoas e a partir dali nós já entregamos todas as provas tudo que tinha da condução criminosa deles Deltan tudo isso inclusive com a apropriação de dinheiro meu Requião meu Daniel meu Ismael que eu coloquei lá para garantir a pena que eles tinham me dado para garantir por uma devida coisa aquilo quando eu pedi para restituir o que o que eles tinham que me restituir porque não encontraram nada como eu havia como eu sabia o que que eles fizeram simplesmente em 42 dias depois de 2 anos de dinheiro depositado lá eles sumiram com aquilo e agora depois de 20 anos eu posso falar porque então eu seria preso se falasse a Gabriela tentou me prender agora em 2021 eu denunciei isso também então eu quero saber o meu está fácil porque eu passei tudo para eles ao caminho do dinheiro e o dinheiro desapareceu o Moro pegou para ele e o Januário Paludo e o Carlos Fernando falaram para mim criatura esqueça o Moro não vai te devolver esse dinheiro mas está no nosso acordo tudo eu falei então ele falou vai cobrar ele nós não vamos cobrar não vamos brigar com ele por tua causa e o que que fizeram sumiram e isso estava debaixo do tapete e isso voltou agora tá então esses crimes aí que ele vai o Moro vai estar submetido a essa a esse escrutínio aí que para para se ver o que que ele fez ou não o menor dos problemas dele está na cassação e que eu Ismael a minha paixão como disse não é como o Moro atropelou o direito e deve ser punido por isso é um exemplo para o país é um exemplo para os cidadãos é um exemplo para os promotores para os juízes mas o que estão fazendo agora desmoraliza o sistema inteiro é claro que houve muito roubo endêmico no Brasil vamos sair um pouco daqui como é que o Cabral foi libertado depois de ter roubado o Rio de Janeiro que roubou como é que todos os outros foram soltos o Pesão o Cabral e de repente como é que aqui no Paraná de repente se diz que não há mais responsável pelas escolas pagas e não construídas e anulam todos os processos contra o governador na época era o Beto Richa então isso vai desmoralizando o sistema judiciário e desmoralizando o país política instituição isso pode levar no andar das coisas a uma crise parecida com a da Argentina de repente um porra louca como o Milen se elege porque desmoralizou-se completamente a instituição brasileira política judicial e administrativa como é que é possível isso? como é que o Cabral pode estar solto depois do que ele fez no Rio de Janeiro? como é que anula os processos que a Lava Jato levantou? é claro que a gente não pode concordar com a prisão do Beto Richa como ela foi feita e eu me manifestei com toda clareza contra eu bati duro como é que um juiz pode prender o governador sem uma acusação sem uma coisa mais consolidada não podiam tinham que ser punidos por isso estavam fazendo presepada estavam criando espetáculos mas como é que de repente diz não tem importância mais o que roubaram foi roubado e fica por isso mesmo e os caras estão por aí se candidatando a isso e aquilo vão entrar nesse partido você candidata a isso você candidata a aquilo isso desmoraliza as instituições e tira a credibilidade da população em relação às instituições políticas judiciárias e administrativas do país isso me preocupa agora a punição do Moro pelo uso do dinheiro nessa ação do TRE é líquida e certa vai ser uma desmoralização brutal sua administração mas não para aí tem os outros desvios e comportamentos indevidos e ainda tem o julgamento do TSEC provavelmente ganhando ou perdendo vai haver recurso para lá mas estão desmoralizando tudo como é possível isso o que que o Moro já viram o Moro falando no Congresso Nacional é só contra o Brasil o juiz imparcial ele é claramente contra os interesses populares é um entreguista é um sujeito completamente errado do ponto de vista macroeconômico e tomando condições e proclamando medidas que atrapalham o processo civilizatório brasileiro o Riquel mas essas denúncias da Lava Jato o Riquel era condenado como Al Capone o Riquel essas denúncias na verdade ele cometeu crime contra as instituições judiciárias brasileiras o Riquel essa questão que você levantou essas denúncias da Lava Jato para o Tony e para o Daniel também isso já não tem já um vício já na origem porque a Lava Jato por si só hoje é uma etiqueta do mal judiciário de espetáculo de lofer enfim como é que você vai sustentar uma condenação uma prisão de alguém ou investigação de algo que é viciado porque a Lava Jato se meteu com a Petrobras se meteu com o Pedagio se meteu com jogo de futebol se meteu com tudo e não apurou absolutamente nada Ismael está confundindo as coisas a Lava Jato é uma aberração contra o sistema judiciário brasileiro mas o povo não entende filigranas jurídicas o sistema romano germânico que vige aí direito de defesa e tudo isso e de repente o povo sabe que dizem que não tem importância mais pagar escola não construída que não tem importância mais manter na cadeia o ex-governador do Rio de Janeiro que foi condenado a 2 mil anos de prisão que fazia o elogio do seu próprio roubo de que gostava de dinheiro não é bem assim a coisa na cabeça da população é a desmoralização da justiça o Moro tem que ser punido mas eu acho que a gente não pode abrir mão da condenação de todas as outras coisas que aconteceram mesmo dentro da Petrobras e tudo mais o Moro invalidou o processo do judiciário mas eram ladrões que existiam ou não é claro que ele exagerou ele estava procurando a destruição do Brasil o entreguismo ele estava a serviço do capital financeiro mas ele se suportou numa série de denúncias que endemicamente existiam no país é a pressão por exemplo da BlackRock em cima da Petrobras para evitar que a empresa invista e acelere o desenvolvimento do Brasil e distribua o dinheiro gerado pelo petróleo para fora do país essas coisas estão acontecendo todo dia e isso acrescenta a crítica popular e o descrédito a tudo que está ocorrendo por que que nós estamos perdendo espaço na riqueza de opinião o Lula perde espaço ganha algum espaço no pessoal ligado ao mercado e perde na base popular por que porque ele está pressionado por essa frente da esperança que é uma frente de direita vinculada ao capital financeiro que está fazendo cometer e repetir erros que já foram cometidos lá atrás isso tinha que acabar a minha proposta por exemplo é que eu saio do PT eu não sou inimigo de ninguém eu saí porque não tinha mais modo de ficar defendendo teses absurdas como a entrega da Petrobras o Banco Central Independente a venda da Sanepar a venda do Porto de Paranaguá e o pedágio feito pelo governo do Lula mas eu acho que o Lula devia bater na mesa e assumir o governo essa frente amplíssima é uma frente amplíssima que está trabalhando contra o país nós precisamos de uma posição mais forte que entusiasme a base nacional e popular do país se não acabou se não acabou vem aí o Milley mais na frente o Milley o que você acha vem o Milley aí ou o Bolsonaro 2.0 3.0 o Bolsonaro eu acho difícil porque ele está ele está inelegível agora um bolsonarismo está vivo isso aí é evidente se nós observarmos aqui a capacidade de articulação do governo do Paraná do governador do Paraná que é o seu maior representante aqui no estado com uma tentativa de cooptação política de todos os partidos que gravita em torno da direita da centro-direita uma tentativa de fazer e aqui louvo aqui a memória do governador Requião o pedágio e a Coppel foi um trabalho feito a quatro mãos a mãos do governo do estado e a mão do governo federal Daniel um trabalho que o Bolsonaro não teve coragem de fazer nem um rato tinha eleição eles seguraram o contrato terminado por dois anos daí vem o Lula impressionado pelo seu governo faz e o filho do Renan diz que a sapatifaria é um exemplo para o Brasil inteiro fica difícil tentar isso tanto é governador que a questão da privatização das companhias elétricas no país que era um programa que estava em desenvolvimento e a Coppel foi digamos assim um experimento ela está suspensa a CEMIG em Minas Gerais foi segurada a CELESC em Santa Catarina é a mesma coisa por quê? porque algo há em relação a esse insucesso a ENEL em São Paulo as pessoas estão ficando em São Paulo quando chove três dias sem luz ficaram em determinadas situações lá dez dias sem luz tem sido feita as audiências públicas aqui no Paraná os agricultores estão perdendo sua produção mas o lucro das companhias privatizadas continua crescendo de forma extraordinária e distribuído para os acionistas é este o fim de uma privatização de uma empresa estratégica a iniciativa privada se prejudica com isso a indústria o comércio você lembra Daniel no nosso governo nós fomos governos juntos nós demos a tarifa de energia elétrica a mais baixa do Brasil os pobres naquela crise terrível da quebradeira do Lehman Brothers nos Estados Unidos e tudo tinha energia de graça para não pegar uma doença numa gripe no inverno não poderem usar um chuveiro elétrico a eletrificação da irrigação noturna baixando 75% o preço e foi um sucesso fizemos três usinas hidrelétricas agora de repente não tem que privatizar entregar para um grupo nós estamos com a tarifa mais alta do mundo de energia elétrica no Brasil não tem cabimento isso e nós somos o país que tem mais energia hidráulica do planeta que a energia é barata sem falarmos ainda no golpe que foi feito em relação aos funcionários eu acompanhei isso profissionalmente o Ismael também como advogado que é quer dizer que foram iludidos que teriam pagamento de um PDV e dois dias dois meses depois da privatização da empresa a empresa simplesmente dizia não vou pagar mais quer dizer essa é a seriedade a seriedade do pessoal que assumiu a Coppel então veja mas estão dando um bilhão de reais de dividendos para os acionistas claro evidente claro agora concluindo a resposta aqui que o Ismael me fez essa provocação Bolsonaro provavelmente não sei mais mas o bolsonarismo está vivo e a esquerda brasileira a centro-esquerda brasileira a centro-esquerda aqui do Paraná talvez ampliada com setores ao centro um pouco mais além talvez tem que dar uma resposta essa resposta ela tem que se dar nas ruas nas urnas mas ela também tem que se dar nas ruas e movimentos e hoje também nós temos um problema muito sério que os movimentos sociais ficam como já ficaram em governos anteriores do presidente Lula ou do PT a espera de que o governo faça sem pressão aquilo que nós todos sabemos que só virá com pressão então é isso que eu penso Tony Garcia você que viveu dentro da Lava Jato como infiltrado você acha que se aproveita alguma coisa das investigações dessa força-tarefa que aí agora está sobre investigação veja eu parto da premissa como o Requel estava falando se levantou um monte de coisa só que os vícios de origem entendeu que aquela coisa do que o Sérgio Mouro usava usou comigo para acusar o Zé Dirceu me obrigou a dar uma entrevista para a Veja forjada entendeu eu sei que não funciona isso ele usou a Globo usou os jornalões usou todas as revistas do país ele sabia como fazer isso daí e manipular ou foi usado pelo capital financeiro e domina a imprensa toda perfeito veja aí está o Moro até se a gente vê hoje a capacidade dele política cognitiva intelectual moral tudo a gente vê que ele é uma pessoa que pode estar submisso a um monte de coisa eu te prometo para uma pessoa daquela um indigente intelectual eu te prometo uma ascensão social jurídica eu te boto um monte de coisa e uso uma pessoa que está num lugar estratégico para fazer aquilo que ele fez ficou ótimo para ele ele virou herói ele virou isso a mulher começou a ir para Cannes com bolsa de 15 mil dólares entendeu sabe esse alpinismo social que ele teve tudo deixou ele maravilhado só que a gente vê depois que ele se expôs politicamente que ele é uma pessoa totalmente medíocre ele é uma pessoa que não sabe uma língua portuguesa o mínimo então veja ele foi usado para fazer aquilo os vícios de origem eu acompanhei todos entendeu eu participei disso aí até o último dia que ele ficou na vara aqui com uma faca no pescoço depois ele deixou a Gabriela Hart fazendo isso mas veja ele ele é o principal causador de tudo isso como o Requião fala pode vir um milei agora pode vir isso daí né mas o Moro nós já tivemos o nosso milei né que foi o Bolsonaro o Moro preparou esse caminho todo ele criminalizou a política ele criminalizou os políticos o sistema ele criminalizou tudo então pode vir coisa pior aí então Tony hã? pode vir algo pior mas vem muita coisa pior eu acho porque nós ficamos restritos hoje ao país né nessa nessa o país conflagrado justamente ao meio entre o bolsonarismo e o lulopetismo nós estamos fadados isso daí não cresce mais nada nesse meio quem que nasce nesse meio nada floresce aí então fica essa discussão estéreo histérica né em cima disso daquele outro e não cresce uma voz que nem a do Requião uma voz forte como essa de outros tantos como ele foram caladas o país não existe eu vou te falar uma coisa Requião vou falar pra você também Daniel já falei isso pro Ismael o problema todo desse terceiro governo do Lula foi que ele teve que ceder a primeira coisa a Faria Lima impôs pra ele eu sei porque eu tenho sócios na Faria Lima que participaram disso né com o mercado então o que acontece ele teve que ceder pra ter o apoio dessa gente né porque era a única pessoa que conseguiria tirar o Bolsonaro da presidência que era o mal maior era o Lula então eles combinaram o que? impuseram pra ele uma pessoa né de vice pra ele ter uma faca no pescoço o tempo inteiro que é o Alckmin que é o queridinho do mercado que é quem a Globo queria quem os jornalões queriam que era o Alckmin entendeu? era ele mas como não conseguiriam através do voto não teria como fazer isso com ele que já tinha perdido pro Bolsonaro e pra todo mundo se fizeram impuseram pra ele um vice daquele lá ele teve que concordar imediatamente passaram pelo Crivo quem seria o o ministro né da fazenda dele e tal é o Haddad uma boa pessoa um bom quadro mas que reza a cartilha deles também né e a gente vê qualquer movimento do Lula ou mexer na Petrobras ou mexer nisso naquele outro o mercado entra e metralha faz essa essa história que fizeram aí agora na quinta sexta-feira cai o presidente não cai o presidente isso as ações sobem descem um monte de gente enriquece nesse jogo aí você sabe como funciona isso Riquião você sabe muito bem também Daniel e você Ismael como funciona esse jogo de bolsa e tal de informação e na Coppel teve um negócio desse aí também então sim é tudo igual e eu sei eu conheço os especuladores de São Paulo que vivem disso né porque aquele eixo Rio São Paulo são os que tem essas informações que vazam privilegiadas eles já já se posicionam na bolsa aqui ganham um monte de dinheiro num dia num movimento tal pior que o overnight né então veja na verdade se me permita na verdade o mercado financeiro já é dono proprietário cruzado dos meios de comunicação sim veja todo meio de comunicação já depende deles e o que acontece o que o mercado fechou o mercado fechou com Arthur Lira com Pacheco entendeu eles seriam eles seriam os fiadores de tudo levariam do mercado fecharam o Coisa foi eleito Pacheco foi reeleito o Lira foi reeleito essa junção que o Lula fez teve que abrir trinta e tantos ministérios para acomodar o Centrão né infelizmente eu falei isso para o Requião lá atrás né eu vou falar com toda a sinceridade do mundo né hoje o Lula falou uma frase aí Requião e Daniel Ismael que vocês tem que ver ele falou ante ontem ele falou uma frase vocês tem que entender que nós ganhamos a eleição mas nós não estamos no poder veja essa frase para mim é mais emblemática do que ele está falando gente eu sou presidente entendeu mas nós não temos poder quem tem o poder é o Congresso é o mercado é isso que está acontecendo os interesses que nós temos que fazer eles agora vão fazer estão o que se reunindo porque o Lula está tendo que concordar da Petrobras fazer o dividendo que fazia que era tão criticado no governo do Bolsonaro e vão fazer isso agora segunda-feira pode escrever Requião isso é uma imposição do mercado para o governo do Lula ou então fazem com ele a mesma coisa que fizeram com a Dilma é essa situação do país hoje nós temos um presidente entendeu que o Congresso tutelado pelo mercado e ali vai se fazer o que eles querem nós não temos vejam as pautas do Lula qual é a pauta progressista que foi para frente hoje nenhuma é isenção para a igreja é isenção para isso é o time do agro fazendo isso acabou não se tem voz lá dentro tem 120 deputados progressistas o resto é tudo de direita e ultradireita então e isso daí que a gente tem que ver o Lula nesse momento eu acho que ele está completamente engessado por essa turma que tem uma faca no pescoço dele constante chantageando ele constantemente entendeu e levando e levando rasteira né bola nas costas agora que o Pacheco fez o que ele fez agora com que ele potou que ele deixou caducar a medida dos municípios tudo isso daí ou seja está jogando a favor do que o mercado fala do que todos fizeram a voz do Lula hoje não vale mais nada infelizmente diante desse quadro que nós estamos vendo aí Requel o Tony Garcia tem razão o nosso grêmio que nos aroucares vamos resumir o que ele disse nós não temos um projeto de nação um projeto nacional o governo não tem projeto está negociando coisas se o Lula colocar um projeto com clareza sem exageros e sem a covardia da aliança com o mercado financeiro ele tem apoio de boa parte do Congresso Nacional e tem apoio do Brasil também mas a nossa base está perdendo a credibilidade na mudança que a gente sonhava que não era nada radical eu tenho insistido na medida aristotélica ato meio ato eficiente ato sustentável sem exagero pela esquerda e sem a covardia da entrega para a direita para o mercado financeiro agora tem outras coisas que acontecem aí o mundo está mudando a posição do Lula pela multipolarização é bonita a postura dele na política externa embora ela não tenha um efeito porque o Brasil é um país desarmado que vendeu inclusive a Vibras agora a indústria de foguetes e tudo mais um absurdo entregar aquilo mas lógica tem entusiasma a gente o Lula precisava colocar com clareza uma proposta daí a base se levanta a base se levanta ninguém levanta estão vendendo a Sanepar no Paraná o Civil além do Riquem Filho e do Arilson alguém falar contra isso e é o BNDES que está fazendo o Bolsonaro não fez é o BNDES que está fazendo a privatização da Sanepar a melhor companhia de saneamento do Brasil está faltando um discurso orientador e o Lula diz uma coisa no dia seguinte o governo faz outra faz outra se veja essa questão da Petrobras eu sou capaz de entender que ele está emparedado que o desespero do Haddad pela estabilidade fiscal precisa de dinheiro mas esse dinheiro é a custa do investimento da Petrobras no desenvolvimento brasileiro como é que é isso então ferrar o povo pode não pode dar uma segurada no mercado como qualquer país do planeta faz por que que a dívida cresce Daniel a dívida cresce porque ela é título público e quem estabelece o valor da Selic da taxa básica de jura é o Banco Central então a dívida cresce porque o juro está lá em cima se derruba o valor do juro a dívida cai não tem desespero algum mais cai por um número razoável ou seja caiu como diz o governador caiu o juro é bom negócio só para quem deve e como quem deve é o Brasil os caras que tem o crédito da dívida que são os banqueiros jamais vão querer que caia o juro mas o governo está concordando como é que funciona isso nós temos uma meta de inflação quem é que estabelece a meta de inflação Ismael o Copom quem é o Copom três pessoas o Haddad a Simone e o presidente do Banco Central então o Haddad e a Simone que são o governo tem maioria mantiveram a meta de inflação do Bolsonaro daí você não tem justificativa para baixar a taxa selic de juros então é isso que não está funcionando daí vem o meu amigo Haddad e diz não agora o juro vai cair um pouquinho mais o juro dos Estados Unidos está quanto hoje não tenho esse dado atual mas deve ser 3% ao ano no Japão subiu para 4% menos do que isso no Japão isso é negativo 10,45% ainda não tem cabimento o que está acontecendo e o Lula com o discurso porreta e o governo não segue o discurso dele eu tinha uma esperança enorme e ainda tenho eu não desisti ainda mas acho que a gente tem que tomar posição não é ficando no PT batendo palma e concordando com tudo que achamos errado que nós vamos consertar isso senão nós nos desmoralizamos também e diante de nós mesmo nós temos que insistir a luta pelo Brasil pela soberania pelo processo civilizatório pelo crescimento econômico do país não o agro tem tudo o agro é bacana nos dá a moeda para comércio exterior mas não pode ter só agro a Argentina quebrou por isso o peronismo fez um acordo com o agro e passou a sustentar a revolta da população com o T com políticas compensatórias até que chegou num momento que não dava mais para pagar política compensatória porque não tinha indústria não tinha salário não tinha consumo daí chegou porra louca do milênio que hoje está entregando a terra do fogo para os Estados Unidos montar uma base militar então virou zona virou zona mas Roberto deixa eu te falar uma coisa a gente tem que ver veja como que esse quadro está tão complexo em tudo tudo a maneira que está se funcionando parece que nós estamos sob a tutela não só do mercado como nós estamos sob a tutela de milico de um monte de coisa vamos ver sabe não se pode o Lula foi proibido de falar do golpe em contrapartida os quartéis não iam festejar o golpe entendeu isso é uma coisa histórica né isso serve para as nossas futuras gerações tudo para uma coisa que da democracia que nós não deveríamos estar passando nunca mais por isso né se ensaiou isso apertado aqui de lá generais tal quando chegou no alto escalão dos generais eles deram um breque através do Múcio claramente o recado entendeu acabou nós não vamos deixar prender general não vamos deixar prender nada disso se for avançar para isso daqui vai escalar aí o Lula recua todo mundo recua não existiu mais tentativa de golpe não resistiu nada porque nós não resistimos nenhuma pressão dos milicos agora é mercado milico não pode se falar do passado o que é isso entendeu que tipo de democracia nós estamos vivendo então o Lula para mim tem alguma coisa por trás disso tudo que ele está muito mais engessado muito mais emparedado né do que aparenta ser porque é como você falou o discurso dele é bacana mas o governo não cumpre o discurso dele ninguém cumpre me permita uma discordância os mortos devem governar os vivos os golpistas já morreram pela idade eu acho que o golpe tem que ser esclarecido academicamente as universidades não é o governo que tem que festejar o ódio que levanta o espírito corporativo dos militares é importante para o processo civilizatório brasileiro mas o governo não tem que festejar nada acho que o Lula não está errado nisso me preocupa mais a Eletrobras a Petrobras o Banco Central servindo ao mercado financeiro é muito mais importante do que fazer uma festa contra 64 e levantar o espírito corporativo de militares que não conseguem entender bem o que aconteceu a base do exército e tudo mais então eu acho que é um processo acadêmico é bacana eu sou contra por exemplo o uso abusivo do identitarismo e você sabe que eu sou presidente de honra do LGTB do Paraná praticante em função do governo que eu fiz eu tratei todo mundo com a dignidade que merecia eu podia até fazer uma brincadeira o Ismael trabalhou comigo mas não é isso vou trocar isso aqui para confidências e inconfidências todo mundo tem que ser respeitado com a sua dignidade de pessoas as pessoas valem por serem pessoas por serem solidárias com os outros mas não acho que fosse uma necessidade no momento que estou entregando a Petrobras a Eletrobras o Banco Central na mão do mercado fazer uma briga com uma corporação que com festas e manifestações seria mal explicado a academia as universidades devem entender e explicar e descrever sobre o que aconteceu não discordo do Lula com a paralisação disso agora o Múcio fala pelo Lula não é pelo exército claro mas aí que eu falo para você a hora que o Múcio vem e fala aquilo e passa tipo acabou esse negócio em nome da pacificação tal 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 ele está dando um recado do Lula não só para o povo todo como também para o STF para todo mundo e como o Barroso fez hoje agora há pouco eu não sei se vocês viram isso aí agora lá onde que eles estão nos Estados Unidos não sei onde que eles estão né e ele falou perguntado sobre o negócio do golpe ele falou que ele respeita muito que os militares sempre foram na visão dele uma coisa muito importante para o país que isso é aquele outro houve alguma coisa isolada num tempo aí mas nós temos que entender que tem coisas maiores que eles fazem bem pelo país e tal e que isso é página virada então para mim esses sinais a gente que é político a gente entende política por sinais né eu não discordo disso mas compare isso com a venda da Vibras para não não eu entendo a venda da Vibras não para festejar a queda do 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 eu vou eu vou fazer uma questão aqui e daí eu gostaria já que passar para o Godoy daí já vocês já vão a gente roda e já despede já para a gente já encerrando isso não vai ficar muito longa aqui a nossa conversa então vamos a questão é o seguinte Godoy a Globo ela sai em defesa do Moro nesta semana como nunca defende também as políticas econômicas do Haddad e joga o Lula na frigideira é por aí bem se todos nós formos muito atentos e aqui eu estou na presença de três pessoas que o são nós vamos lembrar que a a Rede Globo e quando falo e tenho certeza que o Ismael também se refere da mesma forma quando ele fala a Globo ele fala a Globo como exemplo nós estamos citando aqui a grande mídia que aquilo que o governador Requião já disse comprometida com o capital financeiro quando o governador fala isso é porque as grandes empresas de comunicação brasileiras tem enormes dívidas e quem controla essas dívidas são os bancos que são os credores das dívidas portanto quem manda nas empresas são os bancos é basicamente isso que o governador tem falado que todos sabem mas que muitas vezes esquecem essa situação do comportamento da Globo tanto em relação ao Moro que o vem digamos assim alvejando não no sentido de alvejar como álbum mas alvejando é quarando como as nossas avós quaravam os lençóis né transformando o Moro ressuscitando o Moro como um ser é é é que buscador de justiça etc etc é na verdade pressupondo já que há a possibilidade de que o Moro seja é salvo por uma decisão judicial daqui do Paraná ou do TSE e vislumbrando a possibilidade do Moro suceder o Lula ou o Lula ou o Requião o Requião desculpe o Ratinho aqui no Paraná então a Globo na verdade está fazendo como sempre fez fazendo a política ela quer colocar o seu candidato né não existiria Lava Jato se não existisse Rede Globo lembremos todos não existiria Lava Jato se não existisse Rede Globo né o o todos nós nos lembramos dos grandes editoriais do Jornal Nacional do Jornal da Globo e tal todos eles o William Bonner aquele outro rapaz o Merval Pereira quer dizer uma série de jornalistas essa história da Lava Jato ainda tem que ser bem como é que eu vou dizer bem trabalhada e academicamente estudada porque foi um grande está ela causou mais malefícios para o Brasil que todas as ditaduras que o Brasil viveu contando ditadura do Vargas contando a ditadura de 64 que pelo menos ela tinha uma preocupação com o povo brasileiro e com a nação brasileira e com a soberania brasileira isso ninguém retira as grandes obras de logística que foram o próprio Lula reconhece isso as grandes obras de logística que foram feitas no Brasil são da década de 70 são originárias a própria Itaipu as próprias reconstruções das BRs quer dizer tem mais usinas várias isso nós não podemos esquecer agora o que nós não podemos esquecer e não podemos permitir é um retorno ao estado de exceção lavajatista isso a institucionalidade brasileira não pode admitir porque isso vai significar o controle absoluto através do capital financeiro internacional através do capital financeiro internacional e através das grandes mídias da política brasileira e isso vai significar a perda do nosso futuro um abraço Tony um abraço Requião um grande abraço Ismael foi um imenso prazer ter a oportunidade de conviver e trocar ideia com vocês aqui obrigado Godoy você está liberado aí abraço obrigado olha aí Tony Garcia sua impressão veja eu acho que eu concordo com bastante coisa do que o Requião fala sempre concordei com o que eu discordo e ele discorde de mim nós falamos claramente um pro outro mas eu acho que o país está vivendo um momento que não é só do Brasil Requião e Ismael eu acho que é o mundo nós estamos entrando no processo de involução civilizatória imensa a gente vê essa bestialidade da guerra lá em Gaza a gente vê a Ucrânia vê isso sabe as pessoas as pessoas vivendo como como se não tivesse o próximo o ser humano não é o que está morrendo só se visa só se visa negócio lucro entendeu os Estados Unidos fomenta guerra para vender para vender armamento a Europa também o ser humano está sendo relegado a terceira quarta a visão deles não é mais para o ser humano nada interesses 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 o que? dinheiro 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 capital 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 se a gente deixar se levar por isso daí e eles dominarem como estão dominando tudo aí adeus Copéu adeus Sanepar adeus Pedágio isso aqui nós estamos entregando tudo já que são os banqueiros que dominam tudo e agora dominam a política aonde que vai se ter um contraponto nisso tudo no país se as vozes né se as vozes estão sendo caladas como a voz do Requião entendeu ele foi calado pelo próprio PT pelo próprio governo por quê? porque seria uma pessoa que não passaria pano o dia inteiro para as bobagens que está se fazendo no governo entendeu é isso que está acontecendo então enquanto a gente estiver calando essas vozes aí no país né a direita esse pensamento fascista né como um todo o ser humano não tem mais importância nenhuma nós estamos privilegiando o capital os interesses e o ser humano que se dane nós estamos pra mim né nós estamos em um processo e a gente deve muito a isso aos adventos das mídias sociais entendeu todo mundo tem voz agora todo mundo se acha o portador da voz e esse espírito que vem pra fora antes calado nós estamos sabendo agora mas o Brasil era isso daí também tanto é que se elegeu o Bolsonaro ninguém pode eu sempre falei isso pra vocês Maio pro Requião pode-se acusar o Bolsonaro de tudo tudo menos de incoerência todo mundo sabia quem ele era entendeu ele era a favor da ditadura do Ultra do Ultra disso todo mundo sabia o que ele era e assim mesmo o país o elegeu então nós temos que estar preocupados com o povo e estar preocupados com o que está se fazendo e esse domínio da imprensa de tudo isso aí com o capital inclusive entrando no meio político aí eu acho que nós estamos entrando numa involução civilizatória medonha em termos de crescimento humano tudo isso é o que eu penso obrigado Tony obrigado pela sua participação o nosso grande nas araucárias e até a próxima até obrigado tchau Requião para você então fechar aqui a nossa transmissão quero agradecer imensamente a sua participação você que é um jovem de 83 anos que 84 84 exato exato você por favor fica à vontade Ismael foi boa a entrevista foi abrangente nós não podemos nesse momento nos perdermos com políticas parciais polarização ou é o Lula ou é o Bolsonaro então o Lula faz um pedágio que a gente brigava há 25 anos aqui ficou bacana de repente não ficou foi um erro tem que deixar claro que foi ele nós não podemos nos perder em combates parciais que não levam em conta a crise que o mundo está passando a guerra da polaridade do estado unitário e a multipolaridade que é a saída que a gente tem para uma democracia no planeta nós temos que fazer a crítica na linha do Papa Francisco falta solidariedade na política falta espírito público você veja agora o Lula no governo os nossos companheiros de partidos eu saí agora procurando o poder alianças completamente estapafudas sem nenhum sentido sem nenhuma proposta vamos ganhar a eleição ficar com o naco do poder entregar para a direita Curitiba quer lançar um candidato que não tem proposta para o transporte coletivo para o zoneamento urbano para a saúde para a educação para nada é uma coisa vazia nós precisamos ver globalmente as coisas o que acontece globalmente e essa polarização política evita com a polarização o raciocínio global das coisas que acontecem eu não procuro a perfeição e não digo para você que eu estou certo sempre como sujeito a erros mas eu tenho uma experiência política razoável eu fui governador três vezes senador duas vezes eu peguei cargos internacionais e eu estou vendo uma bagunça uma esbórdena como dizem os nossos polacos aqui no Paraná nós precisamos pôr ordem nisso precisamos ter consistência ideológica entender o que nós precisamos fazer o que é que adianta festejar a derrota dos militares de 64 e concordar com a venda da Vibras você percebe o disparate que é isso nós vamos bater nos militares de 64 que queriam sob pressão americana transformar o Brasil numa colônia e concordar com o Banco Central independente na mão dos banqueiros com a Petrobras entregue os interesses do capital internacional da BlackRock maior fundo de investimento do mundo que manda na empresa hoje não há um erro nesse processo vamos aprofundar a conversa a disputa e está muito ruim agora aproveito o teu programa com essa audiência monumental que você tem no país talvez não agora nesse momento mas na repetição você tem sempre a Globo já está incomodada eu entrei no PT para derrotar o liberalismo econômico e a eleição do Guedes para a presidência da república porque o Bolsonaro foi uma espécie de relações públicas do liberalismo quem governou foi o Guedes as barbaridades todas foram feitas pelo grupo ligado ao capital financeiro eu saí entrei por isso saí já expliquei durante a nossa conversa o porquê o que eu devo fazer continuar me pronunciando dizendo o que penso nos programas que eu sou convidado diariamente que são pela internet distribuído no Brasil inteiro ou entrar num partido político no Paraná estou sem partido se eu for entrar num partido político em que partido é evidente que eu não vou entrar num partido de direita entreguista que é contra o povo contra o direito dos trabalhadores dos nossos empresários gostaria de receber pelos nossos ouvintes e assistentes aqui agora sugestões não mais um abraço a você e aos companheiros que participaram conosco dessa boa conversa obrigado Requião até a próxima boa noite olha só conversei com o ex-governador Roberto Requião com o Tony Garcia empresário que está aí no olho do furacão a questão da Lava Jato as investigações em relação a Lava Jato e ao ex-juiz Sérgio Moro e também com o advogado Daniel Godoy que representou o acampamento Lula Livre naquela questão do despejo que foi uma tentativa da Lava Jato e da Prefeitura de Curitiba e no início do nosso programa da nossa conversa eu exibi também o momento da prisão do Lula lá em 7 de abril de 2018 porque amanhã completam uns 6 anos desse momento triste dessa prisão ilegal do presidente Lula então a gente fez essa transmissão também por conta disso para lembrar das arbitrariedades das ilegalidades dessas forças tarefas dos vícios que a Lava Jato trouxe e carregou consigo e a gente conversou aqui abertamente e o Tony Garcia expressou muito bem que dificilmente se aproveita algum ato da Lava Jato em função dos vícios que ela carregou que o Deltan Dallagnol e o próprio Moro carregaram como se revelaram aí pelos próprios depoimentos do Tony Garcia e também daquelas casas-atos daquelas conversas que foram mostradas para o mundo inteiro para o Brasil inteiro lá pelo Intercept naqueles vazamentos das conversas no Telegram lembram disso? então tudo isso que a gente está sintetizando e na segunda-feira nós vamos ter um novo embate agora no TRE Tribunal Regional Eleitoral do Paraná onde o senador Sérgio Moro está sendo julgado ele está no Banco dos Elos ele está sendo julgado por abuso do poder econômico Caixa 2 e abuso de meios de comunicação o placar está um a um então vai ser retomado são sete juízes que votam e passando esse julgamento na segunda-feira na terça já tem uma força-tarefa da Polícia Federal investigando e tomando depoimento de duas servidoras da Justiça Federal da 13ª Vara onde atuava o Moro que é fruto do inquérito das denúncias apresentadas pelo Tony Garcia então é fruto disso e ainda tem em outra frente ainda como bem deixou claro aqui o Tony Garcia a frente do CNJ que é o Conselho Nacional de Justiça que investiga os desmandos administrativos durante o período da Tony Garcia da juíza Gabriela Hart tem sumiço de dinheiro tem diversas irregularidades apresentadas arquivamento indevido denúncias enfim são várias questões há questões das deleniências como elas foram feitas como deixaram de ser feitas isso tudo está com relatório robusto lá no CNJ pronto para ser votado o ministro Luiz Felipe Salomão já pediu pauta para votar esse relatório segundo informações que obtive é um relatório muito forte muito firme que é capaz de deixar esse julgamento do TRE do Paraná parecido com uma brincadeira de criança mas a gente vai aguardar a gente vai aguardar e na segunda-feira eu estarei lá no TRE lá no tribunal acompanhando esse julgamento do Moro e transmitindo para você ao vivo você que é internauta você que é o nosso telespectador da comunidade do blog do Ismael por isso eu quero pedir para você que siga o blog do Ismael nas redes sociais compartilhe esse vídeo se inscreva no canal para receber atualizações em tempo real boa noite e obrigado e até a próxima transmissão valeu